E aí galera, beleza? Fala, o time de Vegas Break pra vocês. E hoje eu tô aqui pra começar uma nova campanha, um novo mundo no Minecraft. Como não existia, como quer dizer, como não tem lançamento de jogos bons pra computador faz muito tempo, eu decidi fazer um vídeo que eu vou gostar de jogar, vocês vão gostar de ver, e assim eu consigo agradar a todos nós. Uma coisa que eu queria pedir pra vocês, na realidade pra quem sabe, antes de começar o vídeo, é que eu queria que se alguém souber e estiver disposto a me fazer um vídeo, ou escrever nos comentários de como fazer, pra fazer... como colocar mods no Minecraft, eu realmente ficaria muito agradecido, porque eu não faço a mínima ideia de como fazer, e eu tô querendo fazer mods faz um bom tempo, quer dizer, fazer vídeo colocando com mods pra vocês, faz um bom tempo, mas eu não sei como fazer pra colocar eles no meu jogo. Então quem souber e puder me ensinar, eu ficaria bem agradecido, porque eu acho que daí ficaria um vídeo mais legal tanto pra vocês, pra vocês verem, né? Pra mim jogar, e... e aí ficaria mais legal pra todo mundo participar, sei lá. Mas então quem puder me ensinar, eu realmente agradeceria. Essa música chata. Então é isso. Então vamos lá, eu tô começando aqui uma nova... Como fala? Olha só! Nossa, que anomalia! Tá porra, olha isso! Que estranho! Olha isso, dá pra ver até tipo o fim. Quase. Zumbi ali! Olha isso, minha casa vai sair aqui então. Então vamos lá. Vou fazer aqui uns... Negocinhos de madeira. Opa! Ô Jesus! Vou colocar isso aqui, aqui. Fazer isso aqui. Fazer isso, fazer isso, isso, isso. Aqui, aqui, aqui. Aqui a gente pega isso. Vamos pegar um pouquinho daquela... Pedra aqui embaixo. Então, vamos lá. Meu, que estranho essa coisa aqui, né, do meu lado O bagulho, olha isso Meu, é muito estranho, eu quero descer lá logo Mas eu não vou descer sem espada, nem nada Essas coisas que eu sei que eu vou me dar muito mal Mas olha isso, a caverna tá perfeitinha formada aqui É como se eu tivesse, tipo, cavado Colocado várias dinamites, assim Tipo, velho Tá caindo minhas pedras Deixa eu levar pro lado Ok, vamos pegar só mais umas Pegar umas 30 pedras, tá bom Tá nada, eu tenho que refazer minha casa, né Mas a gente vê depois Vou pegar até essa picareta acabar, né Porque aí a gente já elimina uma coisa sem desperdiçar Eu tô sentindo que eu tô chegando, tipo, numa caverna, tipo, aberta mesmo Acho que tem por aqui Mas acho que não vai dar tempo Mas acho que não vai dar tempo Porque eu vou que a bacana é pra carretar agora Acho que mais duas pedras Mais uma Mais uma Pronto Subi Oh, oh Eu não sou bom em fazer escada Ah, uma pedra Ah, uma pedra Ah, uma pedra Isso aqui Isso aqui pode vir pra cá Isso aqui pode vir pra lá Fazer mais uma Isso aqui Isso aqui, aqui, aqui Fazer uma pá Fazer Machado Fazer uma espada Ô, caralho Faz tempo que eu não jogo Que eu não tenho que fazer espadinha Assim E agora, geralmente, eu tô fazendo mais construção Então Eu geralmente não jogo mais no modo normal Tá, agora vamos quebrar essa bodega aqui Fazer um espacinho Vou começar com uma casa bem modesta Porque eu não tenho muita pedra Nem madeira Mas eu vou fazer chão de madeira Fazer uma casa assim Lindo Vai dar de madeira Que eu aposto a conta Quanto tem pro lado Tem Dois, três, quatro, cinco Cinco por um Dois, três Quatro Cinco, seis Não Vai faltar duas Quanto ovelha Quanto ovelha Nossa, curti ali Tem tipo vários biomas Em volta Vários biomas não É um buraco no chão Que vai até O inferno quase Quer dizer, o inferno Sem ser o inferno Inferno É Não é um bioma É uma sorte Acho, né Acho que é sorte Ah, na verdade Acho que eu vou Expandir um pouco mais Acho que isso aqui Tá muito pequeno Se eu quebrar mais isso aqui E mais um pra cá E as paredes Eu faço de pedra Pronto Aqui também não vai dar Obviamente, né Não sei que eu fosse Um anão Oh, shit Vamos lá Que eu tô ficando Tonto já Pronto Tá parecendo um forno Sei lá, velho Olha o tamanho da casa Do maluco Coitado Mas eu também sou cabaço Puta Que louspareil Viu Ai, como eu sou imbecil Se eu fiz o chão grande É como ocupar o chão, né Cacete Ai, meu Deus do céu Eu gasto tempo à toa Eu tô querendo dizer Que eu não posso fazer Tipo Em cima da madeira Eu tenho que fazer Pro lado de fora Da madeira E agora Só tá esse ponto E vai ser legal Que eu não tenho Madeira suficiente Quer dizer Pedra suficiente Fazer uns bagulho Querendo dizer Que a gente tem que fazer Isso aqui Que a gente tem que fazer Nossa Nossa Barulho Vamos que vamos Um pouquinho mais Só Tá bom Sim, espera Nossa Olha aquilo Parece realmente Inferno ali Tá ligado Ué Ah, não falta pouco Na realidade Faltaria muito, né Porque eu preciso Aumentar mais um nível A casa Pronto Mas só pra passar Na noite Tá bom Agora deixa eu pôr Isso aqui Aqui Mano Como que era Fazer a cama Isso aqui Não Tô ligado Que vai aparecer Um bicho Mas Muito bem Aparece a gente Matéria Tô Tá vendo Aparecer com um esqueleto Na minha cara Não Olha que bonitinho Tá A gente vai ter que viver Nessa casa Tamanho P Por enquanto Cadê o bagulho Fazer a potinha Que tá Que eu preciso Fazer mais Antes Fazer um outro nível Não Acho que foi melhor Pra lá Tá pensando em colocar dentro Mas daí eu pensei em colocar fora E eu pensei que fica melhor Com a academia Deixa eu ver Tá estranho né Deixa eu colocar do outro lado Eu sou indeciso Sou mesmo Então Vou colocar Aqui Isso aí Tá Vou pegar um pouco mais de pedra Ali naquele meu Recanto das pedras Aqui a gente coloca Um pouquinho de areia Aqui Tá Daqui depois eu vou descer mais Ok Vamos Pronto Pronto Vou fazer o seguinte Tá maior que minha casa Esse buraco Mas tudo bem Daqui a pouco eu começar a spawnar bicho Aqui E aí eles vão ter uma escadinha direto pra minha casa Que beleza Vou pegar só mais essa fileira aqui Aí depois já vou fechar essa porta aqui Pra caso eu queira aparecer bicho Pronto Isso aqui tá um perfeito spawner Meu Deus Tá horrorosa essa casa Tá feia demais Acho que a filha tá baixa Acho que eu tô pensando em expandir ela pra lá Também é o único lado que tem né Vamos fazer isso Eu construo pra depois construir Vocês viram É que eu sou uma pessoa que não gosta de caminhos fáceis né Eu gosto dos caminhos mais complicados Porque quem caminhos faz Qualquer um faz né Cabou minha picareta Que legal Kit aqui Pegar essa pastinha aqui Vamos que vamos Falta só um pouquinho E agora eu preciso pegar mais madeira Que é o chão de madeira Na minha casa Quem mandou eu queria fazer coisa de rico Mano essas árvores deficientes Olha isso Esse mapa é todo deficiente né As árvores tá tipo cheio de madeira Num lugar que não é pra ter madeira Olha isso Que é isso Tem um buraco Do tamanho Tipo velho De uma cratera Ali no No meio do bagulho Tudo bem Quebra árvore Quebra árvore Quebra árvore Mais cofinho Aqui só mais essa E eu já me perdi Maravilha Alguém lembra Caminho da minha casa Corre Eu já aumento Ah tá com fome Deixa eu fazer um forninho Aqui É Cadê a casa O tempo Eu não li na cara dele né Vocês viram Vocês viram Vocês viram Aqui Pois é Eu vi Daqui não adianta né Tem que ser Vamos assim Aí já falei Que começou a spawnar Bicho lá embaixo Tá 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 Pronto, só um sistema de segurança básico aqui. Pronto, só um sistema de segurança básico aqui. Puta que pariu, eu esqueço que essa posse de outra madeira muda de cor. Pô caramba, estou confuso hoje. Está tudo confundindo. Deixa eu fazer mais um aqui. Acabou a minha pedra? Não. Oxi. Oh meu deus, nossa senhora, está difícil de botar em cima do bagulho. Incrivelmente difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou ter que descer ali embaixo e enfrentar alguns esqueletinhos e bichos. Nossa, não tem ninguém aqui. Vamos lá. Dá pra ouvir água daqui também. Não sei da onde que é. Esperemos que seja lá em cima. Ou não, também não é indiferente. E aí. E aí. Já fica a noite de novo. Já fica a noite ta errada. Vamos lá. Bom gente, então é isso aí por esse vídeo. No próximo vídeo eu vou continuar minha casa e depois a gente pode partir pra conseguir, tentar conseguir alguns minérios, ok? Então lembrem que quem quiser pode dar o joinha pra ajudar, quem quiser pode dar o favorito também. E minha página do Facebook e meu Twitter estão na descrição pra vocês me seguirem e curtirem, ok? Então é isso aí, valeu e até mais. Falou!